O trailer de Homem-Aranha 3 na Way Home acabou de sair e agora eu vou fazer a análise completa com tudo que apareceu no trailer e todos os detalhes. Teve Tobey e teve Andrew? Não. Mas eles vão estar no filme sim e eu posso provar. Fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e o trailer saiu. Saiu o trailer, foi uma loucura total, né? Todo Mundo Louco, foi o grande evento do ano pra cultura pop, isso com certeza. E não apareceu Tobey Maguire e Andrew Garfield, não rolou. Não rolou ainda, mas vão aparecer, pode ter certeza disso. Vamos fazer uma análise completa sobre esse trailer agora, mas antes não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like, porque a gente é o canal mais rápido do Brasil e a informação vai vir aqui sempre primeiro. Primeiro eu mostro o Peter ali todo ensanguentado, todo cheio de sangue, uma cena tensa pra caramba, né? Achei muito bacana isso, achei bem legal isso. E aí depois corta pra ele falando umas coisas ali, que ele nunca teve uma vida normal desde que foi picado pela aranha. E o momento que ele teve a vida normal foi quando ele revelou a identidade pra MJ, uma semana só. Depois virou tudo de cabeça pra baixo de novo. Tem uma grande revelação ali também, que a gente já tinha uma ideia, que a gente já sabia, mas a gente estava na dúvida se era realmente isso. É que realmente todo o problema que aconteceu foi porque o Peter atrapalhou o feitiço. E isso fez com que ele recebesse visitas de todo o universo, ou seja, de vários lugares e universos diferentes, que são os vilões, né? E aí mostra todos os vilões, mostra todo mundo ali, todo o sexteto sinistro ou quinteto sinistro por enquanto. E aqui tem mais uma coisa que é muito importante, que tá provando também que Tobey Maguire vai aparecer no filme. Quando o Dr. Octopus prende o Peter lá, naquele pilar, ele tira a máscara? E o Dr. Octopus fala, você não é o Peter. Pronto, tem coisa mais conclusiva do que isso, de que o Tobey Maguire vai estar nesse filme? Com certeza não. E aí mostra o Dr. Octopus preso, exatamente igual aquele roteiro vazado, de que todos os personagens, todos os vilões, estariam presos lá no Sancto Santorum. E o Peter soltaria eles. Tá confirmando tudo. Esse trailer confirma todo o roteiro vazado. E esse roteiro vazado tem Tobey Maguire e tem Andrew Garfield. E aí o Dr. Estranho fala que tem mais vilões e precisa mandá-los de volta. Também exatamente igual o roteiro vazado. Tem que mandar eles de volta. Porém rola aquele dilema, né? Que ele não pode mandar de volta, porque todos morrem no seu universo. E aí mostra uma cena bem bacana do Electro e mostra o J. Jonas Jameson. Sim, pra mim esse é o Jameson do filme do Sam Raimi, da primeira trilogia do Homem-Aranha. Pra mim esse é o mesmo Jameson. Pode ser o outro. Pode ser o outro do universo da MCU, né? Aquele que revelou a identidade do Peter Parker. Pode ser. Mas tá parecendo muito mais aquele outro Jameson. Então é mais um indício aí. E o Peter acaba roubando aquela caixa, que é provavelmente onde eles estão presos. E rola uma perseguição. Rola uma perseguição muito louca ali. E o Peter pergunta pro Doutor Estranho. Tem que ser desse jeito? E mostra bem o Electro de novo numa cena espetacular. Com efeitos especiais muito bem feitos. E aí surge o Dandy Verde. Finalmente aparece o Dandy Verde, mas não o William Defoe. Só o Dandy Verde com aquele uniforme, né? Com aquela armadura. E ele fala com o Peter também. Exatamente igual o roteiro que foi vazado. Que ele tenta convencer o Peter que eles têm que ser soltos, porque senão eles vão morrer. E aí rola a cena nos Andames. Os Andames é na Estátua da Liberdade, onde eles estão colocando o escudo do Capitão América. Eles estão alterando a Estátua da Liberdade. E são os mesmos Andames em que rolou aquelas fotos lá vazadas do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no set de gravações, já há alguns meses atrás. Então, tá confirmadíssimo. O Andame de Zaba e a MJ cai. Ela tá caindo, exatamente fazendo uma referência ao espetacular Homem-Aranha 2, quando a Gwen cai. E não sei se vocês notaram ali que o Ned acaba se segurando ali no mastro. Ele se segura com uma mão só. Será que o Ned cai? E essa é realmente a morte do filme? E quando ele vai segurar a mão da MJ, corta. Corta a cena e entra o logo. E aí mostra uma cena final da Estátua da Liberdade com o Homem-Aranha, conversando com o Doutor Estranho e abrindo um portal gigantesco, assim, de uma luz meio roxa, meio lilás. E os portais estão se abrindo. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que Tobey Maguire e Andrew Garfield estão nesse filme. Não tem mais como negar. Mas eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e um vídeo falando sobre Homem-Aranha 3 no E-ROM pra você saber sempre aqui no Podgeeks. Até mais!